O trabalho na indústria e o destino dos produtos. É o que vamos acompanhar na segunda reportagem sobre o trabalho dos agricultores orgânicos de Montenegro. Toda a produção agroecológica de frutas cítricas de 63 famílias do interior do Rio Grande do Sul, na região da cidade de Montenegro, é vendida para a cooperativa EcoCitrus. Na agroindústria dos cooperados, as frutas são processadas e transformadas em produtos que entram no mercado dos orgânicos. Aquele ali é o resultado final, porque muitas vezes, assim, ó, quando a gente começou a trabalhar, aí eu volto de novo, um pouco essa questão, né, do orgânico, muitas vezes a gente produzia orgânico e vendia essa fruta no mercado convencional. Os produtos da EcoCitrus têm oito selos e certificações de qualidade regionais, nacionais e internacionais. Certificados que comprovam a origem e a qualidade dos produtos e do trabalho de pessoas como Darwin, de 23 anos, que faz parte da quarta geração de uma família de agricultores. Quando tu vai num supermercado, num lugar, tu vê ali o teu produto exposto ali como orgânico, com selo, tudo certinho como tem que ser. Na agroindústria, as frutas são limpas, selecionadas e processadas. Um laboratório de qualidade analisa amostras, tanto das frutas que chegam, quanto dos produtos que saem da indústria. Com a cooperativa, os agricultores têm custo zero de produção, têm garantida a venda de 100% das frutas, que viram produtos diferenciados e com lugar cativo nos mercados interno e externo. Além disso, são donos das estruturas e dos processos. Nossa indústria, a gente vai criando subprodutos que a gente devagarzinho vai tendo noção do potencial, que é nós mesmos poder fazer, da agregação de valor que a gente consegue fazendo nós mesmos o processo. O agricultor se empoderando de toda a gestão. Para Ernesto, a única forma da agricultura familiar permanecer viva é se ela for enxergada pelo consumidor e também pelo governo. O apoio e assistência técnica. Isso sim a gente tem através do Estado, através da Emater, através do governo com linhas de crédito, através do Pronaf, através dessa oportunidade de mercado que é o PAA, o PNAE. Isto são ferramentas que oportunizam o agricultor a permanecer trabalhando. Segundo o secretário nacional da agricultura familiar, as políticas públicas voltadas para a agroecologia estimulam e valorizam os pequenos agricultores. Algumas políticas públicas têm sido voltadas para o fortalecimento dessa agricultura familiar e, particularmente, da agricultura familiar vocacionada para a agroecologia e a produção orgânica. Um deles são as compras públicas. Hoje, nós temos, através do PAA, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, do Programa de Aquisição de Alimentos, das compras institucionais, uma parcela de recursos que são destinados valorizando o produto da agroecologia e da produção orgânica com preços diferenciados para essa aquisição. A indústria da EcoCitros tem capacidade para processar 17 mil toneladas de frutas para a produção de sucos de laranja e pergamota e extração de 30 mil quilos de óleos essenciais dos citros. Aqui na agroindústria, o processo que começa com a seleção e limpeza das frutas, a extração dos óleos e o processamento dos sucos termina aqui. Depois de embalados, os produtos orgânicos e com vários selos de sustentabilidade têm diferentes destinos. Mercado interno, exportação, alimentação escolar e um hospital do Sistema Único de Saúde. No Hospital Montenegro, são servidas cerca de 450 refeições diárias para pacientes internados e funcionários do local. Os sucos da EcoCitros são servidos no café da manhã, no almoço e no jantar. O alimento orgânico, por não ter agrotóxicos e nem conservantes, ele é muito melhor, ele é mais natural, é mais saudável. Os produtos estão em uma grande rede de supermercados, vão para outros países e fazem parte de compras institucionais para merenda escolar, além do Hospital da Cidade. Motivos de orgulho para os agricultores. Principalmente saber que as crianças estão se alimentando bem e o pessoal que está no hospital também se tratando. Estão se tratando com coisa boa. E amanhã você acompanha aqui a terceira reportagem especial sobre o cultivo orgânico. Nós vamos mostrar o adubo produzido pelos agricultores que garante um produto livre de agrotóxicos com selo orgânico e que também não polui.